Do Kuan, fundador da Terra Luna, será liberado de sua prisão em Montenegro. Uma fiança! Olha só, ganhou uma fiancinha. Parabéns! Chegou lá com uma fiança, vai pagar o dinheirinho e vai pra casa. O criador da Terra Luna será liberado sob fiança em Montenegro. O Tribunal de Montenegro aprovou uma fiança de 400 mil dólares para o cofundador e CEO da Terraform Labs, Do Kuan. Aí, ó, Do Kuan vai pra casa. O cofundador da Terra Luna vai ser liberado de sua prisão em Montenegro depois que o Tribunal de Podigórica, que é a capital de Montenegro, concordou com uma fiança de 400 mil euros, conforme anúncio oficial. E agora ele ficará em prisão domiciliar. Confia, confia. Ele já foi preso porque estava utilizando um passaporte falso. Falso. Agora, ele vai pra casa dele. Ele nem mora nesse país. Será que ele realmente vai pra casa dele nesse país? Segura, segura o homem. Que absurdo. O promotor estadual inicialmente se opôs ao pedido de fiança, dizendo que Kuan e Han, que também foi preso junto com ele, um dos diretores da Terra Luna, têm recursos financeiros suficientes mas juros zero em permanecer em Montenegro. Ou seja, não tem interesse nenhum. Nenhum interesse em ficar em Montenegro. Por que soltaríamos esse homem aqui? Ele vai atravessar essa fronteira. Não vai ficar aqui. Os arguidos explicaram ao tribunal... Os arguidos são essas pessoas que vão ser libertas. O Kuan e o Han explicaram ao tribunal a sua situação financeira, indicando que possuem bens no valor de vários milhões. Olha só, eles não tinham dinheiro. Não tinham dinheiro. Por quê? Colapsou a Terra Luna. Supostamente não teriam mais dinheiro, já que todo o dinheirinho estava lá em sua empresa. Lembre-se, havia 30 mil bitcoins nos cofres da Terra Luna antes do colapso, pré-colapso. E pra onde foram esses bitcoins? Segundo informações, eles gastaram tentando segurar o PEG da UST. Mas, outras informações dão conta, as investigações dão conta de que esse dinheirinho, muitos e muitos bitcoins, estão em cofres lá na Suíça, que do Kuan empenhou a troco de dinheiro. Está fazendo, trocando bitcoin por dinheirinhos. Então, certamente tem vários e vários milhões. E é o que você está dizendo aqui. Os arguidos explicaram que eles têm uma situação muito boa financeira e que eles possuem bens no valor de vários milhões, sendo que o referido valor seria pago pelas suas esposas. Olha que interessante. Eles também prometeram que, se a fiança for estabelecida, eles não se esconderão até o final do processo criminal. Não, não vamos nos esconder. Ficamos fugidos pelo mundo durante um ano. Completou um ano aí a saga Terra Luna. Ficamos foragidos de tudo isso. Nos encontraram, vão nos liberar e não vamos fugir novamente. E responderão regularmente às intimações do tribunal e que estarão disponíveis no endereço fornecido por seu advogado de defesa. Ah, exatamente isso. O cofundador da Terra Luna, Do Kuan, se declarou inocente por alegações de falsificação de passaporte e documentos de viagem, de acordo com o comunicado do tribunal. Ele se declarou inocente de ter feito a falcatrua com o passaporte que ele estava segurando quando chegou em Montenegro. Na verdade, quando estava indo embora. Olha só que passaporte interessante. Ele está inocente. Ele é inocente, mas o passaporte dele é da Costa Rica. Costa Rica. Ele é costarriquenho? Ele tem cara de costarriquenho? Ele tem alguma ascendência costarriquenha? Mas o passaporte dizia que ele era da Costa Rica. E ele está dizendo, não? Esse bilhete é verdade. Sou eu aqui mesmo. Mas você é da Costa Rica? Sou. Então você é inocente? Sou inocente. Isso aqui é verdade. Não tem nenhum tipo de falsificação. Veja só. Parabéns aí ao Do Kuan. Está tentando dar um golpe em Montenegro e parece que está conseguindo. Isso vem justamente no dia que completa um ano do nosso querido colapso da Terra Luna. Um ano exatamente agora. Veja só. Há um ano atrás, a Terra Classic, que é a moedinha UST, colapsou. Saiu de um dólar e foi para um centavinho. Em apenas alguns dias, o negócio foi a zero. Despencou e continua valendo zero. Mas muita gente ainda acha que essa moeda voltará. Essa moeda é o futuro. Essa moeda tem realmente uma validade. Ela é uma moeda algorítmica. Bom, era isso que todo mundo acreditava à época. Inclusive eu. Porque havia tido um DPEG, vejam só, logo no começo da moeda. Havia tido um DPEG, caído 15 centavos em 2020. Depois caiu mais um pouquinho em 2021. E ambas as vezes a moeda retornou ao PEG de um para um com o dólar. Entretanto, documentos apontam que nessa queda, quando caiu, a moeda não voltou sozinha. O PEG não funcionou como deveria funcionar. O que aconteceu ali foi que Do Kuan contratou uma empresa de arbitragem para comprar essa moeda e fazer o PEG voltar ao nível que deveria ser. E aí todo mundo acreditou. Olha só, ela funcionou. No teste de tempo, passou nesse estresse. Então vai funcionar. Mas vejam só, quando veio o primeiro colapso, ela realmente caiu e foi a zero. E muita gente perdeu dinheiro. A moeda que fazia o lastro de UST era a Terra Classic, a Terra Luna. Então a Luna chegou a valer mais de 100 dólares, uma alta expressiva, saindo de zero para 100 dólares em um ano. Muitos bilhões para o bolso de Do Kuan. E do mesmo jeito que subiu, caiu. Voltou ao pó em apenas um dia, já que essa moeda trabalhava em parceria com a UST. Não havia realmente um lastro de dólares reais em UST. E para continuar, não somente essas duas moedas colapsaram e levaram fortunas das pessoas, os dinheirinhos que elas poupavam, mas também o Bitcoin caiu. Quando houve o colapso, o Bitcoin estava valendo em torno de 20 mil dólares. 12 de maio, maio. Aqui na região, 9 de maio. O Bitcoin valendo em torno de 30 mil. E foi para 17 mil dólares. Olha só que interessante. Levou muito dinheiro e foram os responsáveis pelo colapso do Bitcoin aqui. Uma grande queda do Bitcoin. Não somente do Bitcoin, mas das finanças descentralizadas também. Olha só. Havia em torno de 160 bilhões no mês de maio em todas as redes nas finanças descentralizadas. E alguns dias depois, caiu para 90 bilhões. Limpou. Limpou o mercado todo. Parabéns aí ao Do Kuan, que é inocente. Entretanto, alguém avisou. Alguém avisou que isso poderia acontecer. Não sei se vocês se recordam, Mas, um tal careca avisou. Inclusive, saiu lá no portal do Bitcoin. Youtuber brasileiro acusou Luna de esquema PONSE há um mês. Vai colapsar. Um mês antes dessa falcatrua acontecer, eu havia feito um vídeo dizendo, Caio Garet demonstrou como os preços do token USD e Luna dependiam de novos aportes feitos no protocolo Anchor para se sustentarem. Olha só. Muito obrigado aí ao Fernando Martinez, que fez essa reportagem lá na data do colapso. Colocando aí a minha cara de assustado na foto. E não somente o Brasil ficou sabendo disso, mas a Rússia também. Olha só. Colocaram eu lá na Rússia. Vamos traduzir essa mensagem. Muito feliz, muito feliz aí com essas informações. Traduza a nossa querida mensagem no final. O especialista acredita que quanto mais pessoas compram o ST para ganhar dinheiro com o Anchor, mais Luna cresce seu preço. Isso trouxe renda ao Terraform Labs, que continuou a financiar a Anchor. A observação de Garet foi confirmada pela macroestrategista Lynn Alden. Lynn Alden, compararam ela comigo. Minha nossa, os caras não têm nem noção de quem é o Caio Careca. Essa mulher aqui é sensacional. A mulher é um economista. Então, aí foi confirmada. As minhas afirmações foram confirmadas. Muito, muito interessante. E vocês sabem como funcionava a Terra Luna, né? Já fiz vários vídeos em relação a isso. Tem aí no canal uma playlist sobre a falecida Terra Luna, onde eu mostro como funcionava toda essa falcatrua. Então, se você quisesse comprar o ST, o ST, que era o dólar, que não tinha lastro. O lastro de o ST eram lunas. Você teria que trocar lunas por o ST, já que havia, o PEG era lastreado um ao outro. Havia um algoritmo que fazia esse rebalanceio. Na verdade, você comprava o ST e quando havia essa compra de o ST, lunas eram queimadas. Lunas eram queimadas no mercado e o seu preço subia. Esse era o mecanismo de synergy. E o que você fazia com essa o ST? Não tinha nada para ser feito com ela. A não ser utilizar um protocolo chamado Anchor, que pagava 19,5% ao ano. Muita, muita coisa. Mas, na época, os protocolos pagavam isso. Todo mundo achava maravilhoso. E eu achava que essa empresa seria como aquelas que não dão dinheiro nunca. Como o Uber, como essas outras empresas que mamam nas letras do governo, pegando empréstimos baratinhos e não produzindo nada. E, eventualmente, começam a dar lucro no futuro. Falei, eles estão queimando caixa para atrair pessoas à sua blockchain. Através desse yield. Todo mundo sabia que esse yield não era sustentável. Não haviam empréstimos suficientes das pessoas pegando empréstimos nessa protocolo de empréstimos para pagar todo esse rendimento. Eles pagavam nos seus próprios bolsos. Mas olha só como era interessante o sistema. Quem tinha lunas nos cofres? A Terraform Labs. Eles cunharam essa moeda e tinham milhares e milhares de moedas. E essa moeda começou valendo zero. E chegou a valer mais de 100 dólares. Olha quanto dinheiro eles não fizeram. Então, eles sustentavam o rendimento da Anchor com essas lunas que estavam valorizadas. Quando você mintava, quando você criava uma nova UST, eram queimadas lunas. E quando a luna é queimada, a menos estoque de lunas de circulação, o preço tendia a subir. Oferta e demanda. Então, o preço subia e aí eles tinham os cofres mais abastados, com mais dinheirinhos, e bancavam o caixa da Anchor pagando 19,5%. Então, aqui é um piramidão bem da hora. Então, como funcionava, como funcionou a espiral da morte para levar essa moeda à ruína, aconteceu da seguinte maneira. Se outra blockchain começasse a subir, tivesse algum tipo de melhor rendimento em relação à blockchain da luna, haveria a venda de UST para comprar essa outra moeda. Ou também, se aparecesse um evento cisnegro no mercado, um evento de queda, a moeda também seria vendida. E vejam só, quando aconteceu esse cisnegro, uma pancada do mercado, começaram a shortar a moeda, as pessoas começaram a desconfiar dessa moeda. Na verdade, começaram a vender lunas. E quando você vende luna, o preço cai, porque é uma nova oferta de lunas. Muito mais lunas pressionando o preço para baixo. E como esse preço de luna estava caindo, as pessoas desconfiavam do algoritmo que mantinha paridade com o UST, já que o valor da UST era variado com o da luna. Se luna caísse, as pessoas desconfiariam que esse algoritmo não faria o seu serviço. E as pessoas começavam a vender USTs a mercado. E quando há a venda de UST, na verdade, havia a queima de UST. Quando você vendia ela, havia a queima de UST e havia a mintagem de novas lunas para reequilibrar todo esse sistema. Agora temos novas lunas no mercado. E essas novas lunas não tinham pressão de compra, porque o mercado já estava com medo. E olha só como a espiral da morte funcionava. Então, você vendia o luna, a luna caía de preço, o mercado ficava com medo, vendia UST. UST era queimada, mintava as novas lunas. E havia um grande fluxo de UST. E se vermos aqui no quantidade de luna, olha quantos trilhões foram mintados. Foram mintados trilhões e trilhões de moedinhas. Por quê? O sistema sempre imprimia novas e novas moedas, mas ninguém comprava e o preço foi a zero. Essa era a espiral da morte. Da mesma maneira, se algum preço impactasse em UST, haveria essa venda, que era a queima e mintagem de novas lunas. Sem pressão de compra, o preço começa a cair, desconfia do PEG, nenhum arbitrador vai querer comprar novamente para voltar o PEG, porque já sabe que está colapsando e tudo vai a zero. Então, era assim que funcionava essa querida moedinha Terra Luna. Claudinei, eu vi seu vídeo na época e caguei. Muito obrigado. Eu tenho que ler essas mensagens antes de... Então, Claudinei querido, meu querido amigo Claudinei querido, viu o vídeo, cagou para mim. Quem é esse cara aí? Como o resto do mundo, cagou para as minhas informações. Está aí, falou. Falou, está falado. Não pode. Até aí. E aí